Despertar as cores do seu coração Vestir as paredes do mundo com toda emoção Essa é nossa missão Viemos trazer alegria para o seu olhar E onde houver luz e uma tinta pra gente pintar Nós vamos estar Nós somos pintores, amantes das cores E temos orgulho dessa profissão Levar alegria com todas as tintas No seu dia a dia com satisfação Nós somos pintores, amantes das cores Levando a harmonia para os corações Pro seu dia a dia Em todas as tintas Com a cia, colo, colorindo emoções Nós somos pintores, amantes das cores Nós somos pintores, amantes das cores No seu dia a dia Em todas as tintas Com a cia, colo, colorindo emoções No seu dia a dia Em todas as tintas Com a cia, colo, colorindo emoções Com a cia, colo, colorindo emoções Com a cia, colo, colorindo emoções